A placa indica que é proibido ir em frente, mas os motoristas ignoram. Um, dois, três, quatro carros seguem na contramão em menos de dez minutos. Esse último quase bate no veículo que vinha no sentido correto. Essa motorista se justifica. Ó a pista pública. Mas sabe, não viu aqui na esquina? Mais uma pista. Mas e a placa? Não sabia. Tá errado a pista. Tá bom? Tá, tchau. Obrigada. Quem passa todos os dias nessa rua no Conjunto Morada do Sol, no Aleixo, sabe que o desrespeito é constante. Dificilmente a gente vê alguém respeitando a sinalização. É normal passar sempre na contramão, entrar em locais proibidos, é bem constante. Ainda no Aleixo fizemos mais flagrantes. Nesse sinal de trânsito da Avenida André Araújo, vários motoristas sem cinto. As desculpas são inúmeras. Até os profissionais têm uma na ponta da língua. Não, 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 esqueci. Esqueceu se botar o cinto? Pô, esqueci. Só hoje? Só hoje, só hoje. É porque nós saímos de casa agora. Saímos do estacionamento aqui. Do estacionamento aqui do banco, da Caixa Econômica. Mas aí não põe cinto? Põe cinto. Vamos botar cinto agora? É, muito. A senhora também? A gente tá conversando ainda. A gente sempre anda de cinto. Os flagrantes não param. Esse motorista está sem cinto e ainda fala ao celular enquanto dirige. Esse motociclista superou todos os limites. Ele espera na calçada o sinal fechar para descer pela rampa de deficientes. Veja que ele cruza toda a faixa de pedestres. Sobe na calçada. E depois pega essa outra via. Na avenida Mário Ipiranga, os motoristas param em cima da faixa de pedestre. As pessoas são obrigadas a atravessar a rua disputando espaço com os carros. Às vezes até o carro para em cima da gente já quando a gente tá pra atravessar. E todo dia é a mesma coisa. A gente já tá meio até que acostumado já. No centro da cidade, mais problemas. A placa diz que é proibido estacionar. Mas ninguém obedece. Essa outra, que poderia servir de alerta, está virada para o outro lado. E por isso os motoristas não pensam duas vezes. E deixam o carro no local. Mas por que tantas irregularidades? Os dois. Quando você consegue unir educação e fiscalização, as coisas funcionam mais. O problema é educação em geral. É cultural. Falta educação e fiscalização. Se houvesse mais fiscalização, quando mexe no bolso do motorista, ele dirige melhor. Ele usa o cinto, ele não usa o celular. Ele usa o celular.